Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar nossa campanha jogando com o peru aqui Inclusive, deixa eu fazer uma coisa aqui Vocês, por favor, venham pra cá Se isso aqui acontecer, eu quero que vocês rushem Vou até pensar aqui Quero que vocês rushem pra cá E daí, pra cá Uma coisa assim, perfeito, maravilhoso E vocês, menos você, 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 você e você E todos vocês Menos vocês, eu quero que vocês façam uma linha Aqui E ataquem Nessa direção, eu acho Aliás, esse ataque aqui eu nem vou deixar É, é isso Ah, eu vou deixar sim Pronto, é isso Let's go, baby Além disso, eu tinha que treinar mais regimentos agora Deixa eu treinar mais uns caras aqui Eu quero o cara Eu quero vocês, mas Não dá pra treinar mais, ok Ah, vamos treinar esses 28 aqui A atenção da Itália se juntou um rank Ok Deixa eu Preciso de mais unidades aqui Quero só uma Só uma Thank you, thank you Aqui tá ok Como é que tá minha supressão Supressão de fábricas não precisa Propaganda de guerra Por enquanto também não precisa Depressão de indústria, nope Eu quero pegar o teórico militar aqui Pra Além de ganhar experiência de exército Eu vou ganhar 10% nas doutrinas Isso aqui é muito bom Nesse início Oh crap, eu fiz caquinha Mas tudo bem, whatever Já foi E além disso, eu quero ver como é que tá isso aqui Paraguai tá descendo A complacência A rebeldia dele aqui A Bolívia tá meio que estagnada E o Equador tá subindo, né Tá subindo bem, inclusive Defesa móvel, boa Vamos pegar suporte integrado Finalmente E além disso, eu quero Algumas Ideias Vou pegar outra doutrina Porque eu preciso Na verdade Bom, já foi Eu não vou mudar agora Na verdade, eu quero dar uma olhada aqui Ainda faltam alguns dias Ok, ok Vai dar certo Forma a Grã-Colômbia Forma a Grã-Colômbia Talvez atacar o Brasil Alguma coisa assim Não, não estou extremamente ambicioso aqui não Caramba, o jogo já começou a ficar lerdo Então, vários dias pra eu conseguir atacar isso Tá ok Eu quero muito justificar a guerra em você Eventualmente eu vou precisar Dos uns 55 dias Perfeito E além da Colômbia Em quem mais que eu vou justificar Na Costa Rica Acho que a Costa Rica é um bom cara Se justificar Pelo seguinte, galera Esse cara aqui Provavelmente eu consigo invadir ele Com uma certa facilidade E além de invadir ele Com uma certa facilidade Eu também Provavelmente Vou conseguir aqui Bons equipamentos Tá Que vai sustentar a minha invasão Na Colômbia Então Faz sentido fazer isso Tá Invadir a Costa Rica Invadir a Costa Rica Esse lugar aqui Eventualmente eu vou invadir Mas não por enquanto Rola invadir o Chile Rola E eventualmente Muito provavelmente Nós vamos fazer Os caras aqui Estão completamente perdidos Aqui Por que você colocou Oh crap Isso aqui é Isso aqui é uma única província Desse tamanho aqui Uau Meu Deus Invadir esses caras aqui Vai ser Terrível Terrível Quantos dias Quantos pontos na verdade 51 pontos pra Ah você tem um cara De 30% Interessante Você tem um cara De 30% Ok E eu acho que a Colômbia Também tem uma Tem uma tropa Militar Tem uma tropa naval Decente 9 navios Eu tenho 10 submarinos São muito mais nossos Hello There Obrigado pelo resub Meu querido Tamo junto Existe 404 Tamo junto demais Segundo mês de sub Tamo junto Isso aí ajuda Infinito O canal Cara Isso aí ajuda Infinito o canal Muito obrigado De verdade Ah é o Vanildo Obrigado de qualquer forma Pelo segundo mês de sub Tamo junto Vanildo Ok ok Quanto tempo ainda falta Alguns dias Seja alguns pontos 55 aqui Ah Provavelmente mais 55 aqui Vai dar uns 110 Então ok Ser um tempo aqui De preparação É Pegar algumas tecnologias Tá faltando muita coisa Aqui ainda Eu preciso de mais Slots de pesquisa Esse slot aqui vai demorar Um pouquinho Esse slot aqui também Vai demorar um pouquinho Então Veriz Olha Esse aqui eu preciso De 50 fábricas Eu tenho 26 no momento Demorou infinito Essa fábrica aqui Deveria estar sendo Melhorada Eu preciso da Colômbia Eu preciso da Colômbia Eu preciso da Venezuela Eu preciso da Venezuela Também Pra formar isso aqui Então eu vou ter que trair Meus amigos venezuelanos Pior que os caras estão tentando Me ajudar Ah É ser muito filho da mãe Ok Eu tinha pausado o jogo Pra variar Eu mando muito bem 58 dias ainda Let's go baby Vai ser a melhor invasão Que o Panamá Já presenciou Panamá nunca presenciou Tal invasão Que eles vão sofrer Aqui Eles tem uma unidade Só segurando ali Uma unidade não vai ser capaz De segurar 10 unidades minhas Se bem que 10 Eu tô achando meio que Um exagero Mas eu vou Mas eu vou Pode ser que elas morram De atrito aqui É possível É bem possível Inclusive Eu deveria ter Aviões de transporte Deixa eu ver se eu tenho Acho que eu não tenho Uma pena E mesmo se eu tivesse Eu não teria acesso Não teria alcance Bom Eu poderia Não Não daria certo Não ia funcionar Basicamente isso E aí Quantos dias? Vou ativar Vocês deveriam ser Mais do que capazes De chegar ali Estão indo Perfeito Lá se vão Os caras Os peruanos fumantes Esforço de doutrina Boa, boa, boa Ahm Isso que eventualmente Nós vamos querer Adoraria pegar isso aqui Mas vai demorar um pouquinho Vou pegar essas coisas aqui Pra ganhar É, eu vou pegar aquelas coisas ali Pra ganhar Suporte de guerra Destino da Tchecoslováquia Tchecoslováquia já foi Vamos, guys Eu tenho 50 pontos necessários agora Primeiro eu vou justificar aqui na Colômbia Vamos justificar aqui Tomara que os Eu acho que os caras não vão se meter não Vamos justificar aqui na Costa Rica Sério? Faltou 2 pontos Dois fucking pontos Mano? Ok Tem aqui Fala sério Que azar Acho que dá não fazer as contas, galera Hello there Hello there Hello there E aí E aí Me dá as bem-vindas Whatever Pronto Ok 10 unidades Contra uma Não é possível Que esses caras não vão conseguir Empurrar isso aqui Tipo Na verdade é possível Sempre é possível Mas Mas eu não quero acreditar Que seja possível Comendo de infantaria Boa Tem muita coisa pra eu pegar Tipo Muita coisa Vou pegar isso aqui Pra mim de infantaria Eu vou colocar você Vou colocar você aqui Venha pra cá Vou ir tirando aqui Aos poucos Sempre é possível O cara se aguentar Mas Eu não quero acreditar Que seja Entendeu? Inclusive aqui Pum Mais 10% de ataque E é isso Let's go, baby Devo estar sofrendo Um atrito infinito Ali 93% de atrito É possível Que o meu exército Seja derrotado Pelo atrito Até agora Se eu descer 1% do cara E a maior organização Dele vai acabar Primeiro que a minha Espero eu Já sei Pior que Se eu pegar Metade desses caras E parar eles Eles vão sofrer Atrito do mesmo jeito Interessante Ele me atacando O negócio dele Cai mais rápido Que Galera Esse jogo É muito imbecil Ai Deus do céu Por que Deus do céu Por que Por que Por que Por que Whatever Tem certas coisas Que eu Deixa pra lá Ai Ai Ok O que que tá rolando Eu preciso de aço Pra variar Os Estados Unidos Manda aça aí Pra mim Meu Deus do céu Não 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 Caramba Vou ter que setar Isso aqui Muito direitinho Tá Vocês Eu quero que Vocês Provavelmente Taque até aqui E daí Dei uma ruxada Até aqui Vai ser Alguma coisa Nessa linha Aqui Mesmo Dei até Aqui Beleza Sim Maravilhoso Eu quero Somente Cinco unidades Aqui E essas Outras Cinco unidades Aqui Eu quero Elas Aqui Eu quero Que vocês Ruxem Pra cá Pronto Façam isso Deixa eu Pousar Isso aqui E as invasões Eu vou fazer Com as unidades Que estão saindo Tem várias Unidades saindo Aqui Eu vou Utilizar Elas É isso E aí Estados Unidos Tudo bem Os caras Estão sofrendo Um atrito Infinito Aqui Galera Venezuela Já Não é mais Minha brother Eu tenho Equipamento É uma coisa Maravilhosa É isso Inclusive Já que eu Tenho Equipamento Eu vou Pegar Essas unidades Aqui Eu vou Subê-las Pra 20 Ride Away Mas eu Não tenho Ninguém De Machadinho Na verdade Dessa Não Tudo Seria bom Subir Essas Aqui Eu Vou Subir Vocês Mesmo Acho que Isso é uma Boa Ideia Bom Pronto É isso Já que eu tenho Equipamento Então Vamos usar Esse equipamento Suporte Ok Vou Preparar Algumas Invasões Navais A gente Computação Melhorada Boa 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 Posso Pegar Isso Aqui Tá Muito A Frente Do Tempo Esse Aqui Não Tá Tanto Assim Me Dá Um Bom Bônus De Pesquisa Isso Que Tá Acabando Caramba Tem Muita Coisa Pra Se Pesquisar Ainda Por Exemplo Aqui Eu Peguei Equipamento De Infantaria Melhorado Certo Só Que Eu Tenho Que Pesquisar Aqui Equipamento Suporte Equipamento Dinharia As Outras Coisas Aqui Uau Falta Muita Coisa Tipo Muita Coisa Mesmo Estão Chegando Ali Ok Vocês Quando Terminarem De Treinar Pode Descer Aqui E Descer Nessa Linha Direto Agora Esses Caras Aqui Eu Quero Fazer Uma Coisa Diferente Vocês Pararam De Edificar Tá Ok Vou Terminar De Edificar Isso Aqui E Talvez Fazer Algumas Fábricas Militares Mais Fábricas Servis Por Que Que Você Tá A E Don Não Beleza Galera Agora Isso Aqui Tá Equilibrado Meu Manpower Foi Embora E O que Tá Faltando Pra Vocês É Manpower Então Provavelmente Tudo Bem Porque Todas Unidade 20 Isso Explica Quanto Manpower Falta No campo Guarnição Manpower Total Deixa eu Olhar Quanto De Manpower Falta Pra Não Falta Nada Na Verdade Pra Cá Alguma Coisa Uns 50k Ok Nossa Nosso próximo update Então vai ser Disso Aqui Eu to Com apenas Voluntários Por Enquanto Eu Preciso Colocar Listamento Ilimitado De Uma Vez Por Todas Você Já Fez Série De Euro Aniversários 4 Com Mods Nope Já Consegue Argentina Por Enquanto Não Somente MD Cidência Quanto Não Eu Não Parei De Produzir Armas Eu Só Troquei As Armas Tá Tô Fazendo Armas Dois Aquelas Armas Lá Que Eu Tava Fazendo Armas 1 Eu Sinceramente Não Sei Por Que Isso Aqui Tá Desse Jeito Eu Tô Fazendo Submarino Da Vou Fazer Uma Aqui Ganhar Ganhou Tá Ótimo Então Ele Tem Que Abrir Outra Front Assim A Colômbia Vai Ter Que Espalhar Os Exércitos Deles E Vai Ser Mais Fácil Conseguir Alguma Vitória Em Alguma Dessas Fronts Aqui Preciso De Manpower Realmente Preciso De Manpower Equipamento Nós Já Temos Preciso De Manpower Demorando Um Bocado Quanto Tempo Aqui Pra É Vai Ser Um Bom Tempo Agora De Espera De Novo Galera O Problema É Agora O Jogo Começa A Rodar Muito Devagar De Ventura Militar É Bom Acho Que Isso Me Dá Algum Manpower Certo Me Meu Deus Muita Coisa Acontecendo Deixa Eu Pausar Cadê Sport Guerra Mais 5% Então É Isso Vou Pegar Isso Aqui Provavelmente Manpower Já Tá Chegando Pra Esses Caras De Alguma Forma Invadir Isso Aqui Vai Ser Um Terror Terrível Então Quem Diversas Unidades Aqui Estão Prontas Eu Vou Dar Deployment Nelas Exatamente Aqui Ó Pronto Ok Vamos Lá O que Que Eu Vou Fazer Vocês Vou Colocar Num Exército Novo Aqui Colocar Um Exército Azul Essa Cor Aqui Pode Ser Maravilhoso Ok Eu Quero Rolar Um General Novo Pra Vocês Quero Mas Não Agora Então Metade De Vocês Deixa Eu Até Colocar Isso Colocar Um Invasão Aqui Ok Perfeito Então Quero Aqui Aqui E Aqui Eu Acho E Também Aqui Isso É Bem Importante Pra Dominar Toda Essa Região Aqui Esses Dois Caras Já Tem Coisas Pra Fazer Então Vou Tirar Todo O Resto Você E Você Eu Quero Aqui 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 Perfeito Maravilhoso Lindo São Esses Caras A gente Dá Com Suporte Na Verdade Dez W Tem que Melhorar Vocês Eventualmente Eu vou Melhorar Enquanto Não Dá Esses Caras Estão Indo Esses Dois Ficaram Aqui Porque Eles Vão Invadir Essa Região E Isso Está Ok Esses Três Regimentos Aqui Eu Preciso De Mais Preciso De Mais Não Dá Para Treinar Mais 3 Com Isso Aqui Vai Para 21 21 Mais 3 Está Ok Quero Vocês Aqui Eu Quero Só Um Deixou Equipamento Tudo Para Vocês Caso Que Eu Já Vou Dar Deployment Estou Ok Pronto Espalhe Vamos Fazer Pressão Nos Caras Galera Pressão Nos Caras Agora Com Civilization 6 De Graça Você Vai Fazer Um Tutorial Eu Não Sou Bom No Civil 6 Cara Na Verdade Eu Não Sei Jogar Civil 6 Mas Tem 3 Ou 4 DLC Sei Lá Que Eu Não Jogo Civil 6 Aquilo Ali Você Quer Dizer Que Está Usando Algum Equipamento Algum Divisão Que Não Está Sendo Produzido O What Isso Aqui O que Nós Estamos Falando Para Ferreira Me Perdi Me Ajude A Entender Por Favor O que É Isso Que Está Acontecendo Eu Deveria Usar Condições Melhores Para Trabalhador De Novo Mas Eu Preciso Muito Manpower Então Preciso Trocar Isso Aqui Para Alistamento Limitado Right Away Vai Dar 1% Apenas De Manpower Mas Já Vai Ser Alguma Coisa Depois Nós Vamos Precisar Subir Para Alistamento Estendido Também Ainda Tem Essa Eventualmente Nós Vamos Precisar Vamos Trocar Agora Preciso Do Meu Manpower Senão Eu Não Conseguo Dar Deployment Nem Nos Meus Submarinos Que É Uma Porcaria Meu Deus Nem Assim Meu Manpower Está Subindo Uau Eu Meio Que Exagerei Na Quantidade De Exércitos Treinando Você Eu Realmente Vou Precisar De Um Cara Deixa Eu Rolar Ele Já Duração De Relocação Com Exércitos Esse Debuff Aqui É Terrível Ele É Muito Ruim Muito Ruim Mesmo Mas Eu Não Vou Rolar Outro Cara Não Deixa Eu Ver Os Territórios Aqui De Novo Olha O Paraguai Eu Acho Que Caiu Bem Então Eu Vou Diminuir Ele Está Com Menos 40 Eu Vou Para Menos 20 De Uma vez Com Ele Força Policial Você Que Está Com 5 Eu Vou Para Força Policial Local Também Vou Tentar Diminuir Um Pouquinho Esses Dois Caras Eu Acabei De Pegar Eu Sinceramente Não Sei Se Está Subindo Panamá Eu Acho Que Está Subindo Agora O Equador Acho Que Está Descendo De Governo Militar Eu Vou Para Polícia Secreta Acho Que É Isso Menos Power Começou A Mexer Ali Ou Não Paramilitarismo Boa Polonar Está Fazendo Zoeira Fanatismo Ideológico Eu Posso Pegar E Eu Vou Pegar Porque Eu Quero Aquele Como Eu Disse Para Vocês Cadê Não Era Você Que Dava É Você Então Pera What É Você Que Dá Suporte De Guerra Tá Certo Sério Eu Li A Coisa Aquela Hora Aí Já Não Estava Raik Lehmann Declarou Guerra Polônia Boa Sorte Polônia Boa Sorte Envolvidos Como É Que Está Sua Força Naval 6 A 10 Navios Pode Ser Um Problema Para mim Polônia Se juntou Os Aliados Ok Aqui Ninguém Está Se envolvendo Por Enquanto É Maravilhoso Eu Tenho Um Grande Problema Que Provavelmente Quando Eu Atacar Venezuela Os Aliados Não Ela Vai Se Aliar Ao Hitler Existe Uma Enorme Chance Disso Acontecer Tomara Que Não Aconteça Quanto Tempo Ok Muito Tempo Ainda Nesse Início Nessa Parte Do Jogo Aqui A Coisa Começa A Ficar Bem Lenta Galera Eu Vou Encerrar Esse Episódio No Próximo Episódio Então Nós Vamos Declarar Guerra Na Colômbia Provavelmente A gente Vai Continuar Derrubar A Colômbia Eu Vou Declarar Guerra Na Costa Rica Também Porque Eu Quero Supply De Equipamento Basicamente Com Ela Além Aquele Abraço Até Mais Tchau Tchau